Oi, estou de volta com um novo vídeo, eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Hoje, eu quero explicar pra você como fazer um suporte, tá? Pra garrafinha com lacre de latinha. Esse suporte aqui, gente, tá? Vamos lá pro passo a passo? Vou usar essa linha princesinha, mas você pode usar a linha que você tiver, tá? A linha de sua preferência. Os lacres de latinha, ó. Se você quiser usar daqueles coloridos, também pode. Vou precisar também de uma linha de tapeceiro isqueiro, tá? Porque a minha linha é sintética. E uma agulha de crochê 1.50 que eu vou usar. E também a garrafinha, tá, gente? Eu vou usar essa garrafinha aqui que eu tenho. Mas você pode usar uma garrafinha maior, uma mais fininha. Então, o seu suporte vai ser de acordo com a sua garrafinha, tá? Vou deixar a quantidade de lacres que eu usei, tudo aí na descrição. Mas isso vai depender da sua garrafinha, certo? Então, vamos lá pro passo a passo. Gente, pra fazer essa parte, tá? Que é a parte da lateral. Nós vamos precisar de três lacres, tá? Três. Já peguei um aqui. Já dei um nozinho, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos cobrir e emendar um no outro. Já fazendo, emendando, ó. A emenda desse jeito, tá? Vamos lá, então. Você pode fazer uns quinze pontos aqui dentro, doze pontos, tá? São pontos bem simples, ponto baixo, tá? Olha só. Chegando aqui nessa parte, você já passa pra próxima, tá? Ó. Só encaixar aqui e passar. Quatro pontos aqui, ó. Pra passar pro próximo lacre, você vai deixar na mesma posição que tava o outro, tá? E vamos colocar aqui mais quatro pontos. Assim, ó. Gente, a parte do fundo aqui, ó. Tá? Você tem que fazer assim. Eu já fiz aqui, ó. Você tem que fazer primeiro a parte de dentro, tá? Depois, você vai fazer a parte de fora. Usei seis lacres, tá? E também temos que fazer isso aqui. Eu fiz esse miolo aqui com um lacre, tá? Eu fiz... Cobri o lacre e depois fiz duas carreiras com ponto alto, tá? Ó, duas carreiras com ponto alto. E aí, eu vou costurar aqui no meio. Tá? Assim. E agora, eu vou fazer aqui por fora, tá? Pra ir de um lacre pro outro aqui, você pode dar um ponto, tá? Ó. Um ponto baixo fora do lacre. E aí, quatro pontos dentro do lacre, tá? Assim, gente, ó. Porque como ele ficou mais aberto a parte de fora, tem que dar um pontinho aqui, tá? Quatro pontos, um pontinho fora do lacre. E aí, você passa pro próximo lacre, tá? Fazer em todo, tá? Gente, pra costurar aqui, tá? É bem simples. Você vai pegar igual aqui, ó. Igual com igual. Vai passar de um lado pro outro. Só isso, tá? Coloca bem certinho. Ó, só passar de um lado pro outro. Já temos pronto aqui, ó. Tá? Esse é o fundo. Fundo da garrafinha. Esse daqui é a lateral, tá? Nós vamos costurar aqui. Puxa bem e costurar. Tá? Assim, ó. Depois, colocar o fundo e costurar também, tá? E esse aqui, gente, é a alça. Você pode fazer ela longa, pra atravessar no corpo. Ou você pode fazer curta, pra segurar na mão, tá? Aí, vai deixar... Aí, eu deixo a critério de cada um. Olha só. É o mesmo jeito que fez a lateral, tá? Ó. Tá? Não tem mistério, não. Olha só, como que ficou, então, gente, ó. Tá? Já tudo costurado. Ó. Se você quiser fazer uma alça curta, pode fazer também, tá? Aí, você segura na mão. Vamos colocar a garrafinha aqui. Pronto. É só encaixar a garrafinha. Tá? E ficou assim, então. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, deixar o seu comentário, tá? Olha só. Então, a ideia de hoje é essa daqui, tá? Até um novo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. E aí, eu vou deixar o seu like, deixa 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 o like, deixa o seu like, deixa o 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 like